Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Ai Cirilo, o Rio de Janeiro é uma cidade tão romântica Vamos aproveitar então pra convidar todo mundo do Rio de Janeiro Pra assistir a novela Carrossel De segunda a sexta às oito e meia da noite Aqui no SBT